Entrevista do dia. Pois é, como a gente falou na virada do bloco aí, o Ayrton Sorodoni, secretário de meio ambiente, vai falar um pouco aí sobre dois assuntos importantes que tá acontecendo na cidade. Um é o cadastramento de várias empresas aí que tem impacto ambiental e também essa programação cultural ambiental da Feira do Verde que já começou na cidade e é importante a gente divulgar porque tem muita coisa boa pras pessoas participarem. Muito bom dia, o Ayrton. Tá frio aí hoje, o Ayrton? Tô sentindo-se até meio frio. Bom dia, Andressa. Bom dia, Fabrício. Patrício. Tá dupla sertaneja no estúdio hoje também. Tá muito frio, sim. Tá muito frio, né? Mas tá bom, tá bom. Tá ótimo. Vamos começar pelo assunto mais sério, secretário, que é esse cadastramento, né, que já começou. Explica pra gente como é que é esse cadastramento de empresas. Então, Andressa, nós tivemos há poucos dias aqui conversando com você, enfim, falamos um pouco sobre a questão dos resíduos no município, né. E essa é mais uma ação que tá sendo desenvolvida pelo setor de fiscalização e licenciamento lá da secretaria, Marcelo e o Jean, trabalhando com, pra iniciar isso de forma bem clara, a gente tem que falar que não é uma ação punitiva, é apenas um cadastramento dos principais empreendimentos e empresas identificados com potencial poluidor degradador do ambiente, certo? Assim como a gente tem trabalhado essa questão das campanhas pro lixo e tal, a gente tem que trabalhar também o setor privado pra identificar essas empresas e trabalhar em parceria com elas formas e alternativas de redução da geração de resíduos, de efluentes, né, que é a parte líquida que vai pros nossos córregos e tal. Enfim, o objetivo essencial é esse, de orientação, neste primeiro momento, certo? E de formação de um cadastro pra posterior licenciamento quando o município, assim, estiver preparado pra fazê-lo. E quem precisa, assim, você falou das empresas, que tipo de empresas, assim, de quais setores, vamos dizer? Então, inicialmente a gente, ninguém precisa procurar a secretaria do meio ambiente, a não ser que tenha alguma dúvida e queira esclarecer essas dúvidas, obviamente a gente tá aberto lá o tempo todo pra orientação, mas aí, como eu disse, os funcionários do setor de fiscalização e licenciamento já identificaram, vão até o local, tem já toda uma programação e um mapeamento da cidade, objetivando buscar, basicamente, essas empresas que têm o potencial degradador, poluidor, como eu disse anteriormente, mais patentes, assim, né, são algumas atividades que a gente já tem identificadas que têm essa capacidade. E aí eles já identificaram, desde serralherias, oficinas mecânicas, lavador de veículos, ferrovérios, postos de combustível, estorrefação, enfim, tem algumas empresas que a gente sabe que têm uma capacidade maior de, se não trabalhadas de forma correta na parte ambiental, podem oferecer risco, sim, ao ambiente. Esse risco, assim, na prática, Sorodone, seria como esse risco desse lançamento de resíduo, por exemplo? Então, todas essas atividades, elas, de alguma forma, utilizam alguns recursos naturais, essencialmente a água, né, principalmente a água. E aí, se não trabalhadas de forma correta, a gestão desses resíduos, durante o processo de produção, de lavagem de um carro, ou mesmo em serralherias, né, enfim, em oficinas, oficinas mecânicas, principalmente, então a gente não está aqui apontando um ou outro, mas são os que mais podem realmente... Está educando, né, essa questão da educação. São os que mais realmente podem oferecer algum tipo de risco. A gente sabe que toda atividade oferece, até a gente, na nossa casa, né, tem lá a sua capacidade, temos a nossa capacidade de... Jogar aquele óleo, né, dentro da pia, né? Então, dentro da pia, por exemplo, dentre outras várias questões. Então, assim, trabalhar a educação, que a gente vai falar daqui a pouco na Feira do Verde, com a sociedade, trabalhar também o setor privado é o objetivo, né, dessas ações que a gente vem desenvolvendo. Você falou que nessas visitas, por exemplo, que os cães vão, né, até o local, eles vão tirar dúvidas oriental, pode ser feito assim, assim não é legal? Isso vai acontecer, essa parte didática? Sem dúvida, já vem acontecendo. Qualquer empreendedor que tenha dúvida pode nos procurar, não precisa ter medo da Secretaria de Meio Ambiente, muito pelo contrário, nós somos parceiros sempre, se não tem licença, a gente vai orientar a forma correta de buscar o licenciamento, certo? E sem dúvida nenhuma, a não ser que esteja realmente no sentido de estar degradando de forma exacerbada alguma área, aí sim a gente tem que tomar uma atitude, mas caso contrário, de forma nenhuma, orientação mesmo e parceria. Ok. E assim, as pessoas, como você disse, têm muito medo, né, medo de chegar, comunicar, mas nesse momento do cadastro, tem alguma multa, tem alguma, ou não, é uma parte assim de conscientização? Não, nenhuma. Como eu disse, é um cadastramento para que nós possamos gerar um resultado posterior de levantamento de todas as empresas de Iguaçu, para a gente saber realmente quais ações a gente precisa tomar, de orientação, até elaboração de material para educação, para orientação, para saber que tipo de material produzir, como, quando, em que momento, a gente precisa saber quais empresas nós temos e qual número, até para atendermos com mais clareza cada segmento produtivo, né? O pessoal já fica com medo, ai meu Deus, lá vem, né, mais uma cobrança. Mas é importante também, como você falou, estudar para saber o que está acontecendo, para que aconteça algum curso, né, de capacitação, já ficar focado nisso. Sem dúvida. Então vamos passar agora para o assunto prévio à Feira do Verde? Acho que é bacana a gente falar que já começou, você disse aqui na última visita, que algumas escolas já começaram a produzir os seus curtas, né? Conta para a gente, como é que está esse trabalho? Então, Andressa, desde o ano passado a gente vem tentando retomar algumas atividades da Feira do Verde, né, desenvolvidas na Feira do Verde durante muito tempo. E é essencial que destacar já, logo de início, que a Feira do Verde, ela não acontece de forma nenhuma sem importantes parcerias, certo? As principais parcerias que a gente tem são, sem dúvida nenhuma, as escolas, a sociedade participando do evento, né, dos estandes que são montados pelas escolas, a SISG, que é uma parceira que entrou no ano passado no projeto legal, que a gente fala daqui a pouco. Então, assim, sem as escolas, a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Cultura, é impossível desenvolver a Feira do Verde. Nós somos só uma das secretarias envolvidas nesse processo, né? E aí nós já começamos sim, a amostra de vídeos, né, que nós iniciamos no ano passado, um projeto lá da Secretaria de Meio Ambiente com a Secretaria de Educação e de toda a administração, que a gente precisa de toda uma infraestrutura, começou a ser desenvolvida no ano passado, nós já tivemos resultados muito bacanas aqui, com o Fabrício, que é lá da Secretaria de Meio Ambiente, da Gerência de Programas e Projetos, é que acompanha as escolas e todo o processo de produção desses vídeos. Nós temos oito escolas participando este ano, como no ano passado, então, Elvira Bruso, São Pedro de Ratos, Antônio Carneiro Ribeiro, Deucleciano de Oliveira, José Antônio Carvalho, Colégio São Geraldo, Isaura Marques, Monsenhor Miguel de Santos e Colégio Israel. Então, são oito escolas, né? Já produzindo vídeos? Já produzindo, o Fabrício está perdendo os cabelos com o povo que não vai, mas está aí, está saindo, está bacana. E a ideia desses vídeos, o Ayrton, diga para a gente, qual a principal mote aí é? Então, todo ano a gente desenvolve um tema para a feira, né? No ano passado nós desenvolvemos um tema futuro, a gente limpa agora, Este ano a gente retoma o tema dos resíduos, como a gente já falou, que é essencial discutir no município, em toda a região, nessa questão dos resíduos, que é lixo e eu com isso. Então, esse é o tema central e depois a gente subdividiu esse tema em quatro, o que a gente chama de quatro R's, né? Que é repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Em cima desse tema aí, dos seus eixos, então, os alunos têm desenvolvido os vídeos. Eles produzem os roteiros, teve uma oficina para a produção dos roteiros, Então, eles desenvolvem os roteiros e a partir do roteiro, a captação de imagem e depois a edição. Acompanhado sempre pelos alunos, todas as atividades. A ideia é que eles sejam protagonistas mesmo e essa é a prática, não só a ideia, né? Então, ano passado a gente teve oito vídeos, esse ano mais oito vídeos participaram da amostra. Resultados interessantes do ano passado, Andressa, eu acho que, eu acho que você já até falou desses resultados aqui, né? Dos oito vídeos do ano passado, três foram selecionados para uma amostra nacional. Nacional, muito bacana. Chamada Circuito Verde do Ministério da Cultura e Ministério do Meio Ambiente. Fomos também com a experiência da amostra para o estande do IEMA, a convite do IEMA para a Feira do Verde de Vitória. Então, é um projeto bacana, que deu certo, porque faz parte e é feito pelos alunos também. É o contar dessa história pura pelas crianças, pelos jovens, é muito bacana, né? E é um projeto que é construído por eles. Então, o roteiro é a ideia deles, não é uma coisa imposta pela secretaria, a gente nunca pensa dessa forma, tem que ser uma coisa construída em conjunto mesmo. Para dar certo, tem que ser assim. Muito bacana. E além dos curtas, que já começaram a serem produzidos aí, estão em fase de produção, até porque está pertinho, né, a feira. É. O que mais de programação cultural as pessoas podem participar para a Feira do Verde? Então, a partir de hoje à tarde, é para as pessoas entenderem melhor cada atividade, vai estar lá no site da Prefeitura, no bannerzinho lá no site da Prefeitura, as atividades específicas da Feira do Verde que todo mundo pode participar. Legal colocar que esse ano nós teremos premiação para todas essas atividades, então, ó, premiação para as escolas e premiação para os alunos. Então, essa premiação também já vai estar lá no site da Prefeitura para todo mundo já saber. Então, a gente tem um concurso de poesia com esse mesmo tema, Lixo e Eu Com Isso, aí vão estar lá as categorias, então quais séries... Idades, né? ...e isso, podem participar, os regulamentos de cada atividade, o que você tem que preencher de ficha de inscrição e tal, tudo certinho. Então, concurso de poesia, um concurso de vídeo amador, que é uma ideia muito bacana aqui. Do celular, legal, né? É, um celular, uma câmera fotográfica, então você vai lá, faz o seu videozinho de até um minuto, o regulamento vai estar lá no site também, tem premiação também para essa categoria, e a gente vai apresentar os vídeos selecionados lá junto da mostra também. Então, a gente vai ter a mostra, que a gente está realizando com as oito escolas, mas quem não pode participar da mostra pode participar do vídeo amador, certo? E o concurso de fotografias, esse é escolar e livre, certo? E livre, né? A sociedade, qualquer pessoa da sociedade pode participar. E aí, uma parceria que a gente tem com a CISG, que a gente tem uma reunião na segunda-feira com a Vera, que é super dinâmica, bem bacana. Vera, que não é a Costa, que é a Faria, né? É, que não é a Costa, a Faria, mas que é super bacana também, para a gente sempre conversar com ela, muito legal. É um concurso de vitrines ecológicas. Ano passado, a gente introduziu a ideia aí, cinco empresas participaram conosco, e aí a gente vai novamente convidar essas empresas e ampliar o número de empresas que vão, obviamente, convidar para participar aí dessa atividade. E no final, a gente tem a confecção dos estandes, que geralmente as escolas confeccionam, que esse ano a gente quer também, como no ano passado, propor a ideia diferente de reutilização de materiais e as escolas atenderam, foram super criativas na confecção dos estandes, e esse ano, mais uma vez, a gente quer reutilizar materiais para confeccionar os estandes. E bate, mais uma vez, nessa coisa que a gente já falou na outra vez, você vê aqui, do lixo, né? Do prazo que está acabando, né? Do Espírito Santo sem lixão. Então, as pessoas têm que sentir parte desse processo, né, Sra. Odoni? Dessa coisa do reciclar, do separar seu lixo, do parar de jogar óleo dentro da torneira, do pó de café. Então, é um processo que tem que começar em casa, e as crianças podem ajudar nisso? Sempre, sem dúvida nenhuma, acho que é essencial trabalharmos, né, quem é que não tem um baixinho lá, chamando a sua atenção, e que não vai parar para observar, deve estar no caminho errado, né, não pode, não é possível estar no caminho certo. Então, é essencial trabalhar essa questão da formação educacional. E essas atividades que a gente tem proposto, Andrés, tem esse objetivo, né, de envolver os estudantes de uma forma diferente, né, de uma forma proativa mesmo, os vídeos têm esse objetivo. Então, não é chegar na escola e impor uma situação, a gente quer a participação dos estudantes mesmo, de forma interativa. A ideia dos vídeos, do vídeo armador, é usar os novos veículos de comunicação, sabe, tanto Facebook quanto tantos outros, e essa coisa do celular, que todo mundo tem o celular. Tá o tempo todo, né. É, tá o tempo todo no celular. A gente sempre conversa com os alunos da escola, vamos usar essas ferramentas para uma coisa mais participativa e de sensibilização para as questões ambientais também, que são essenciais, né. Então, a gente tem poesia, tem concurso de fotografia, vídeo amador, e os curtas, né, que já estão selecionados, o pessoal já está participando. Então, é poesia, vídeo amador e fotografia, então, né. Isso, e as vitrines ecológicas. E as vitrines ecológicas, que é importante começar abraçando também, né. Então, a vitrina é legal que o ano passado a gente fez essa proposta, e esse ano a gente retoma com a proposta. Porque, assim, tudo que eles jogam fora, as caixas e restos de materiais que chegam com... Com frete, né. Com fios, por exemplo, pode ser reutilizado nas vitrines, né. E a gente vai propor isso esse ano de novo. O ano passado já ficou bacana, eles conseguiram fazer, e a gente retoma esse ano com o projeto. Muito bacana. Então, você falou que vai estar disponibilizado aí todas essas informações que você disse, regulamento no site. Bacana a professora até incentivando, né. A professora que está ouvindo, professora de ciências, geografia. Pô, vamos ajudar aí, assim, fazer um pouco... Eu estava lendo uma coisa tão bacana esses dias, eu sei que é professor também, né. Que na nossa época a gente achava que a matemática é uma coisa, a história é uma coisa, e é tudo integrado, né. A gente pode colocar ciências junto com o lixo, que vai dar um problema de saúde, né. Então, isso é muito bacana. O médico, o médico precisa da matemática também, quando ele receita o remédio e tal. Então, eu acho que tem que englobar, não só ficar a cargo da professora de ciências, da professora de biologia, do que quiser participar, acho que todo mundo, né, a diretora, eu acho que é um momento importante na nossa cidade, para o futuro dessas crianças, não é isso? Sem dúvida. Delas e das futuras gerações que virão. Por isso essas atividades, sabe, desde a poesia até o vídeo, fotografia, dá para envolver artes, matemática, química, física, dá para envolver todo mundo, sem dúvida nenhuma, nas atividades. Não tem dúvida disso. Então, deixa só para a gente, Werd, para a gente encerrar, o site, o endereço do site, né, da Prefeitura de Iguaçu, não é isso? Isso, então, é www.guacui.es.br. Do lado direito do site vai ter um bannerzinho com o Catali e Catalá, aqueles dois personagens que o povo já conhece aí, e está lá, enfim, nas atividades da Feira do Verde. É só clicar lá, estão os regulamentos de todas as atividades. A gente quer reforçar mais uma vez, como você mesmo disse, é essencial a participação das escolas, dos professores, nós vamos passar em todas as escolas novamente, mas é essencial que todos participem, para que realmente a sensibilização seja verdadeira e a mudança também seja verdadeira. Tá, ok. Obrigada. E mais uma vez pela entrevista, tenho certeza que a gente volta até a Feira do Verde, para falar mais sobre isso. Mas um ótimo dia para você e força aí, para suportar esse frio que está difícil. Obrigado, Andressa. Deixar um convite pessoal para a gente aquecer o frio amanhã, dia 1º de maio tem passeio ciclístico. Passeio ciclístico, boa. Amanhã já tem uma atividade, Andressa. Boa, boa, boa. Menos o ar-condicionado aqui do estúdio. Isso aí, acho que eu vou sair do jornal, vou direto para o passeio ciclístico amanhã. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.